O carro elétrico anda pelas colinas que ficam de frente para o letreiro de Hollywood. Ele sobe em silêncio, como se fosse um ninja. Até que o carro chega na casa, no alto da colina. Eu desço, na frente de uma mansão quadrada de concreto, com paredes todas de vidro e uma piscina que se debruça sobre a vista. Kat tinha dito em entrevistas que era amiga do herdeiro de um dos artistas que mais ganhou Oscars na história. E esse é o último endereço desse herdeiro em Hollywood. Eu toco no portão, esperando que o dono da casa ainda seja o mesmo do último registro que eu encontrei num cartório de Los Angeles. Quem atende é uma adolescente loira. Eu pergunto se ali é a casa do filho do ganhador de dezenas de Oscars, Grammys e Emmys. Ela diz que não. Eu me desculpo e digo que vou embora. Mas, antes, entrego pra ela um papel com meu endereço de e-mail e telefone. Porque seus pais talvez conheçam o dono antigo da casa. E eles voltam do trabalho só de noite. É um daqueles recados que a gente deixa como última tentativa. Mas que provavelmente não vai dar em nada. A chance daquela adolescente jogar o papel no lixo ou dos pais acharem um papo esquisito é altíssima. Mas vai que... E foi um raro caso em que o vai que vai mesmo. Naquele mesmo dia, de noite, um e-mail pipoca na minha caixa de entrada. É o filho de um dos maiores ganhadores de prêmio da história do cinema. E ele só diz. Oi, Chico. Você é o amigo da Cat que tá atrás de mim? O pessoal que comprou minha casa antiga me deu o seu contato. Quer vir pra Malibu conversar sobre ela? Ela é uma amiga queridíssima. Da Wondery, eu sou Chico Felitti. E esse é A Coach, o podcast que remonta à história de Cate Torres. Uma brasileira que saiu da pobreza pra ser modelo na Europa, entrou por indicação no concurso Miss São Paulo e depois forjou um namoro com Leonardo DiCaprio. Em seguida, conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde estampou outdoors e capas de revista. Episódio 3 – A Atriz No dia seguinte, eu tô longe de Hollywood e perto do mar. O herdeiro dos Oscars me chama pra tomar um café da manhã num diner, aqueles restaurantes de filme americano que servem café e ovo com bacon. Mas esse diner é orgânico. As panquecas levam chia e custam 22 dólares. Ou cento e dez reais. Eu bebo café e o herdeiro bebe chá. E nós tamo lá pra falar de chá, mas não de camomila, como o chá que ele tá bebendo. Tamo lá pra falar de ayahuasca. Em uma das raras entrevistas que deu pra RedeTV, Cate falou sobre o uso desse chá alucinógeno feito de plantas. Não, aí eu sou como se fosse uma médium da casa. Então eu tomo uma vez por mês. Mas aí é muita loucura. A pessoa tem que estar realmente com essa missão de vida, porque você vai ficar em transe, você vai começar e ir só pro lado espiritual. Não vai conseguir mais trabalhar, por exemplo, de modelo, pra mim era difícil. Mudou a minha vida inteira. Mas as pessoas que vão, a gente recebe as pessoas na casa. Essa casa que ela cita aí é a mesma casa que eu tinha visitado no dia anterior. A mansão de frente pro letreiro de Hollywood. Nessa entrevista, ela deixa escapar o nome do herdeiro. E diz que toda semana ia até a mansão dele pra tomar ayahuasca e cantar junto com figurões de Hollywood. O líder do grupo é esse homem, que tem cabelo branco preso num rabo de cavalo e se veste como um hippie, por mais que seja milionário. Usa botas de camurça e uma camisa com pinturas feitas por povos indígenas americanos. Esse homem topa conversar, mas sem revelar sua identidade. E você pode estar se perguntando por que eu vou omitir um nome que Kat citou na internet pra milhões de pessoas. E eu respondo. Porque depois da nossa entrevista, esse americano de meia-idade me escreveu dizendo que só sabia do caso bem por cima. que não tinha noção da gravidade das acusações feitas contra sua amiga. E que não queria ter seu nome vinculado a nada sobre ela. E eu até poderia dizer quem é essa pessoa. Afinal, ele topou dar uma entrevista e gravar. Mas eu lá quero arranjar briga com um milionário que passa a metade do ano em Ibiza e a outra metade esquiando no Colorado? Um herdeiro que tem tempo e recurso de sobra? Não, eu tô bem de boa. Até porque a conversa existiu e foi gravada com consentimento dele. Então essa história pode ser contada. Só foi traduzida pro português e é narrada por Pedro Zimmer. E o herdeiro começa confirmando que promovia cerimônias de ayahuasca toda semana. Qualquer um podia ir. Era a minha noite de passar ensinamentos. Então eu ensinava as canções sagradas. E aprendia um bocado de coisa também. As pessoas podiam levar amigos e era tudo de graça. Só pedia dinheiro pra custear os rituais. E era um valor que variava. Era mais caro pra quem vinha pela primeira vez e não ajudava no ritual do que pra quem era assistente e aparecia sempre. O ritual, no caso, é o ritual do chá de ayahuasca. A mesma substância usada no santo daime no Brasil. Mas que esses americanos usavam sem fins religiosos. Só pela experiência mística mesmo. Eu não sei se ela foi achando que era o daime, porque a gente não é o daime. Nem de perto. É uma coisa completamente diferente. Pra gente não é uma experiência religiosa. A nossa lógica era bem infantil. E o daime é coisa de adulto. É mais sério. A gente só queria juntar todo mundo e formar uma família linda e antiga. Kati chegou na casa dele em 2015. Vinha levada por um músico do Oriente Médio que o herdeiro de Hollywood conheceu no festival Burning Man, aquela festa de música eletrônica e de lisergia no meio do deserto da Califórnia. Sabe qual? E se antes o Burning Man era uma sociedade alternativa, nos últimos anos virou um destino dos ricos e famosos. Ronaldo Fenômeno foi pra festa uns anos atrás. E muitos faria-limers do mercado financeiro brasileiro tiram a semana de férias pra festar nesse lugar. Daí, na semana seguinte ao Burning Man, esse cara disse a gente vai na sua cerimônia. E eu perguntei a gente quem? E ele explicou que ele ia convidar a Kati, uma modelo com quem ele tinha acabado de fazer um trabalho e que queria conhecer o chá. Ele disse que ela tinha sido chamada pra conhecer o chá e eu disse ok. E ela apareceu na minha casa numa noite e daí eu perguntei quem quer tomar o chá no sábado? E todas as mãos se levantaram. O ritual rolava na noite de sábado pra domingo, que era quando acontecia a cerimônia do chá. A escolha do dia não era por acaso, porque o encontro varava a noite. A casa era em Hollywood, em cima de um morro com vista da cidade. Era o cafofo de solteiro perfeito, com uma piscina que parecia coisa de cinema, cercada por natureza. Era muito massa. Ele tá falando aí da casa que eu visitei. O endereço do cartório tava certo, mas só até três anos atrás, quando esse herdeiro se mudou pra uma outra mansão, em Malibu. Trocou a vista do letreiro de Hollywood pra uma vista do Oceano Pacífico. E a Cate chegou na minha casa e imediatamente se conectou com tudo. Quando eu estou trabalhando, eu sou meio barman, meio músico. Sou eu que conduzo as canções. É tipo um jardim de infância em que todo mundo canta junto. E a gente cantava a maioria das músicas em português. E eu não preciso nem pedir. Ele dá uma palhinha das músicas que os gringos cantavam em português. A gente tem as canções de Umbanda, as canções de Iemanjá, canta em sete dialetos. Essas músicas são tão fortes que criam um vórtex com o chá. Elas nos carregam pra um lugar lá no alto. E como eu tenho esse talento musical, eu consigo conduzir esses shows. Não é bem um show, na real. É uma cerimônia. É um ritual. E então explica como funcionava a logística da noite na sua casa. Os banheiros são essenciais pra festa porque o chá de ayahuasca tende a provocar alucinações. Mas também pode dar vômito e diarreia. Pra algumas pessoas, batia em 15 minutos. E pra algumas, demorava mais. Eu lembro de uma vez que eu tava prestes a servir a segunda dose e daí pensei, bom, o primeiro copo tá batendo agora. Então vai ser bom. Era o puro champanhe. É tão bom. Tem a energia do veja-flor. Tem a energia do carnaval. É bom. É bem bom. É completamente demais. É lindo. As músicas que eles cantavam eram brasileiras. O chá era brasileiro. Mas a lógica do evento era bem americana. Com hora marcada pra tudo. Inclusive, pra outra dose. Eu só sou mais uma pessoa na cerimônia. Então, quando chega a hora de beber, eu bebo também. E uma hora e meia depois da primeira dose, rola a segunda dose. E daí a gente começa a cantar e canta e canta até... Outro dia a gente cantou até umas três da manhã. E aí alguém falou, tá bom, tá na hora da terceira dose. Alguém quer uma terceira dose? A gente faz isso. E daí vira a hora da meditação. Às vezes também tem uns sinos tocando, uma música super etérea. A cantoria liségica varava a noite. E quando o dia raiava, famílias eram bem-vindas. E daí, quando o sol bate na casa de manhãzinha, a gente se reúne de novo e canta mais uma horinha. E se tiver alguma criança, elas descem dos quartos onde estavam dormindo e vêm pra ficar com os pais de manhã. O herdeiro diz que Kati se apaixonou pelo grupo. Usa a palavra irmãzinha pra se referir a ela. E conta que ela era uma das pessoas mais frequentes. Muitas vezes, era ela quem ajudava esse homem de meia idade e rabo de cavalo a conduzir todo o ritual. Daí a Kati entrou na floresta que existe dentro dela. Quando a ayahuasca abre os seus olhos, você muda o jeito de ver o mundo. Uma parede suja pode começar a parecer uma pintura. uma pintura sagrada que foi feita há 10 mil anos atrás. E você olha praquilo e vê a coisa mais linda do mundo. Mas é só uma parede suja. As coisas podem se transformar na coisa mais incrível. Daí a gente passou a ser a família dela. E a voz dela. Ela queria começar a cantar. Ela tinha já umas músicas dentro da cabeça. E eu disse, tá bom. Eu vou te apresentar ao meu amigo que é percussionista e entende tudo de som. Era alguém que tinha um estúdio e podia passar bastante tempo com ela. Então ela foi lá e gravou umas coisas. Ele, inclusive, tem algumas coisas que os dois gravaram juntos. Esse amigo que ele cita não é uma pessoa qualquer. Não. É um dos diretores de trilha sonora mais conhecidos de Hollywood. E é o homem que cuida das músicas de muitos desses filmes de super-herói que arrecadam bilhões de dólares de bilheteria pelo mundo. E eu procurei esse profissional. Ele confirmou ter tido contato com Kati e que eles tinham gravado juntos. Mas não quis me dar uma entrevista. Por sorte, o herdeiro tinha a gravação de uma das músicas que Kati fez com o diretor de áudio de Hollywood. E ele bota pra tocar. Como o autor da música não permitiu que a gente reproduzisse a canção que ele escreveu e que Kati cantou, eu encomendei uma canção parecida. O músico Luiz Lopes criou essa faixa aqui. Queima a pele e saiu água e sal No teu choro eu vejo dor e cal Que você fez água de um amor Beba um copo de mágoa Porque nosso mar de amor é água passada No fundo No fundo você morreu Afogada De novo, eu aviso essa não é a música que a Kati gravou mas é inspirada na música que a Kati gravou E de novo é uma história que parece ficção mas essa eu posso dizer que aconteceu de verdade porque eu ouvi essa música e porque anos depois a própria Kati comentaria Você canta também? Canto mas eu canto mal ainda estou aprendendo então que é o meu mestre eu vou toda semana a gente faz a gente canta juntos toda semana Pro herdeiro essa cantoria era um jeito de colocar a jovem em contato com a sua essência então ele pedia que nas cerimônias ela interpretasse canções como Moon River do filme Bonequinha de Luxo ela sempre me contava coisas que estavam acontecendo na vida dela e eu sempre tentava conduzi-la mais e mais para a música eu coloquei um microfone na frente dela por mais que a gente não costume usar equipamento eletrônico mas eu queria que ela ficasse à vontade com o microfone então ela vinha algumas noites e cantava e uma hora ela encontrou sua voz ela chegou sem talento nenhum na verdade ela só tinha as suas vontades Kat frequentou essas cerimônias de ayahuasca de Hollywood por quase dois anos lá conheceu pessoas importantes do cinema americano diretores herdeiros produtores herdeiros atores herdeiros então quando ela dizia nas entrevistas que estava correndo atrás de uma carreira no cinema americano ela não estava mentindo mas parecia que a turma da ayahuasca recreativa era mais importante do que os colegas do cursinho de atuação anos depois Kat falaria abertamente sobre o uso da substância e é importante falar que é seríssimo e não pode fazer assim que as pessoas estão achando que é brincadeira vai lá e toma é seríssimo pode levar pessoas ao óbito também pessoas faleceram fazendo porque você não pode misturar com remédios farmacêuticos por exemplo remédio para gripe paracetamol mas não comentaria como esses encontros renderam outros frutos como foi na ayahuasca de los angeles que conheceu a nata do cinema de hollywood e que isso lhe rendeu frutos profissionais no fim de 2014 o site da revista caras publicou uma entrevista com o título Kat Torres conquista hollywood e uma frase da modelo quero ganhar um oscar no texto ela anunciava suas conquistas profissionais no filme Palermo que vai ser gravado ano que vem eu represento uma menina russa que foi raptada é um drama que chama atenção ao problema mundial do tráfico humano e o meu personagem é muito complexo sofreu muitos abusos tem também o filme Fairytale que é conto de fadas em inglês a história dele é lindíssima o filme trata de temas como o poder feminino sobrepondo as dificuldades que as mulheres ainda encontram e como acreditar sempre nos seus sonhos ambos os filmes existem e eu assisti os dois foram lançados em 2016 e 2017 mas Kat não está lá o crédito rola no fim sem seu nome e não tem uma personagem que possa ser a modelo barra atriz brasileira e seu rosto tampouco aparece nos longas a não ser que ela seja uma pessoa fantasiada de cachorro de pelúcia que aparece em Palermo mas isso é improvável meses depois ela diria na entrevista para a RedeTV que estava prestes a trabalhar numa produção de um longa-metragem que envolvia três países eu recebi a proposta de um cineasta brasileiro inclusive se eu não me engano porque eu sou péssima de nome mas acho que o nome dele é Igor Zair e ele já fez ele fez essa Mães em Cris ele fez já outras minisséries para o GNT ele me chamou para participar de um filme vai ser gravado em 2019 e assim foi na hora sabe na hora bateu tudo ele falou ai Cate agora vai demorar porque o filme ia ser gravado em 2018 eu falei não a hora que for gravado o seu filme eu vou fazer vai ser rodado na Rússia na Ucrânia e estamos aí o que tiver eu recebo proposta todos os dias para participar de filme a minha agência nos Estados Unidos continua porque eu sou da elite nos Estados Unidos por coincidência eu conheço Igor Zair que ela cita aí na entrevista é um jornalista que anos atrás migrou das revistas de moda para a televisão e hoje em dia migrou de novo é psicanalista mora numa chacra com uma penca de cachorros e está prestes a se candidatar a vereador então eu mando um áudio de zap para ele e ele me responde na hora olha só primeiro eu vou te falar quando essa história dela começou a surgir eu só pensava em você e eu tinha muita vontade de te marcar nos posts eu digo ah não gente que loucura para minha surpresa é verdade de fato existiu o plano de um filme e de fato existiu um convite para a Cate eu procurei ela não vou dizer que foi o contrário eu posso tentar acessar meu e-mail antigo do Hotmail pior que eu não sei se eu ainda tenho os e-mails porque eu era uma pessoa que nunca apagava e que aí lotou e aí eu tive que apagar uns mas eu posso tentar encontrar Igor tinha na mente o plano de fazer um filme com histórias dos contos de Dostoyevsky mas era só uma ideia não tinha recurso nem data para essa filmagem na história na minha cabeça o que acontece eu via era uma mulher mais jovem com um homem mais velho com uma sociedade bem russa eu achava ela belíssima desde sempre eu achei ela belíssima porque um amigo meu fotografou ela quando ele era fotógrafo tipo uma vez só mas isso 13 anos atrás 14 anos atrás e aí eu acompanhava ela desde então Igor conta que o interesse por Kat nasceu quando ele trabalhava numa revista de moda e cruzou com a notícia do possível caso da modelo com Leonardo com Leonardo DiCaprio quando saiu a história dela com Leonardo DiCaprio eu trabalhava na glamour na época enquanto escalava o elenco dos sonhos apareceram vários nomes de artistas vindos de diferentes lugares e ele pensou por que não a Cat Torres e aí quando eu resolvi fazer esse roteiro eu pensei no Vitor Fasano para ser parromântico dela eu pensei na Fabiana Carla para o elenco jesuíta que nem era tão famoso ainda na época nem o Johnny Massaro sabe pensei assim todo o elenco o Davi Sabaghi da banda O! e com alguns deles eu segui a falar como o Vitor o Davi e ela né a Cat Torres Igor mandou um e-mail e para sua surpresa recebeu uma resposta na hora ela já tinha topado e aí eu segui a falar com ela expliquei o que era o projeto mas disse né que o roteiro não estava pronto que era uma ideia mas era uma ideia somente daí o filme estacionou nunca chegou a ter nenhum roteiro escrito meses depois da troca de e-mails Igor começa a receber mensagens de amigos dando parabéns pelo longa e até pedindo um papel na produção e aí ele ficou confuso porque não tinha filme nenhum a menina deu entrevista na Mauri ontem falou eu estava assistindo e ela falou seu nome eu digo gente não acredito porque não passou foi um convite somente sabe uma coisa assim um projeto que o roteiro não chegou nem a ser escrito e ele escreveu pra Cate de novo perguntando por que ela tinha citado uma ideia que ainda era embrionária numa entrevista em rede nacional mas eu acho que ela nem respondeu esse outro e-mail e às vezes também não se fala mais ponto fim de história o que aconteceu foi isso esse episódio não diminuiu o fascínio do roteirista pela etista muito pelo contrário ela tem uma esperteza uma coisa pra convencer as pessoas que em grande parte é pelo dom da comunicação que ela tem sabe então por isso que eu acho que eu fiquei sempre tão de olho no que ela fazia no que estava deixando de fazer e algumas coisas me pareciam tudo muito exagerado faz tudo parecer maior do que era é o tipo de gente que não sabe ser anônimo que quer ser uma estrela que quer ser uma celebridade e foi o que aconteceu a vida toda só que aí ela foi pelo caminho errado e deu no que deu gente que não sabe ser anônimo é assim que ele define a atriz que convidou pra atuar num filme que só existia na sua mente o filme nunca virou realidade mas ela saiu vendendo em rede nacional como se fosse seu próximo grande trabalho mas depois de entrevistar amigos do ayahuasca eu descubro que existe sim um sucesso de Kat Torres em Hollywood um figurinista que também ia tomar chá na mansão me conta que uma noite durante um dos rituais um homem barbudo perguntou pra ela se ela queria aparecer num filme não era um filme qualquer era uma das franquias mais furiosas do cinema o diretor perguntou se Kat queria ser filmada de biquíni em meio a Mustangs Ferraris carregados de metralhadoras e lança-chamas sim Kat Torres foi convidada a participar de Velozes e Furiosos quando eu ouvi essa história da primeira vez eu achei que fosse cascada que o desfecho seria parecido com os outros filmes que ela anunciou mas não em menos de um minuto do vídeo depois das corridas de carro e cenas de ação tá lá a brasileira seu corpo tá inteiro pintado de dourado como se fosse um cosplay de Oscar ela dança brilhante de biquíni no solo seco do deserto até que chega um cantor americano você não viu essa cena no cinema mas pode ver agora na internet é só buscar o videoclipe da música My Angel de Prince Royce Kat participa da trilha sonora de Velozes e Furiosos 7 lançado em 2015 não é um papel de protagonista num filme de Hollywood como ela prometia mas é um papel de destaque num videoclipe da trilha sonora oficial de uma das franquias mais conhecidas do cinema e o clipe foi visto mais de 50 milhões de vezes ou seja é alguma coisa muita coisa e pra Kat era a conquista de uma fina fatia de Hollywood podia ser só a primeira fatia de muitas de um bolo inteiro mas a Kat não quer saber era tudo ou nada ela iria começar de novo em outro meio porque ela sabe que consegue e não estava errada no próximo episódio de A Coach olha ela idolatrava o Trump ela idolatrava o Bolsonaro ela idolatrava o jeito que eles eram capazes de manipular as pessoas levar o povo a acreditar em algo sabe essas eram as pessoas que ela admirava e respeitava e isso vinha da capacidade deles de criar histórias rocambolescas ao redor de si mesmos e assim para se ter mais poder do que eles tinham de verdade e ela era ótima nisso ótima tinha um outro cara que ela idolatrava como é que ele chama é eu acho que ela estava sempre fugindo do medo de não ter nada dessa sensação que persegue ela desde a infância quer ouvir antes os próximos episódios de A Coach? você pode é só baixar o aplicativo do Amazon Music que eles saem lá primeiro e você pode ouvir de graça A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felice áudios, livros e filmes eu sou Chico Felice diretor, roteirista e apresentador a produção é de Otávio Bonfá Beatriz Trevisan e Maria Leite a Mariana Romano fez tratamento do roteiro e a montagem com assistência de edição de Pedro Tambelini a música é da Mariana Romano e da Epidemic Sound pela Wondery a produção executiva é de Fábio Silveira Jessica Redburn e Marshall Lewy a arte de capa foi feita pela Catarina Pignato Pedro Fida é responsável pelos business affairs desse podcast outro Pedro Pedro Zimmer narrou em português a entrevista com o herdeiro que fazia cerimônias de ayahuasca na sua casa em Hollywood esse episódio usa áudios da RedeTV muito obrigado por ter ouvido posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma e se achar que a gente merece dê uma nota para a série um abraço e até semana que vem e aí A CIDADE NO BRASIL